Quantas vezes Planejei Em abrir mão De tudo Na verdade eu até Deixei As minhas redes para Atrás Mas não me conformei E decidi tentar Um pouco Mais Como alguém que já Tentou Todas as Possibilidades Ainda não Desanimou E nem deixa a fé Morrer Isso é um mistério Que só o céu Sabe responder É que há um renovo Para cada dia Uma misericórdia Para cada manhã Que me encontra E me abraça O segredo de eu Dia após dia Dia após dia Dia após dia Dia após dia Amanhã Que me Encontra E me abraça O segredo De eu não parar É a tua Graça E é por isso Que eu ainda Estou de pé Embora o meu exterior Esteja se desgastar Em meu interior Estou sendo Renovado Dia após dia Dia após dia E é por isso Que eu ainda estou De pé Embora o meu exterior Esteja se desgastar Em meu interior Estou sendo Renovado Dia após dia Dia após dia Dia após dia Todo dia Oh Eu sei Me levantará E mesmo chorando Eu vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo E é por isso Que eu ainda estou Estou de pé Embora o meu exterior Esteja se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Dia após dia Diga